Música Oi amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um Get Ready With Me Fazia muito tempo que eu não gravava Eu sei que vocês adoram Esse vídeo eu vou dedicar especialmente pro canal da Debbie SOS Debbie É o nome do canal dela E o canal dela tá fazendo aniversário Na verdade fez aniversário no mês de abril Acabei atrasando um pouquinho, mas o que vale a intenção né Debbie, obrigada pelo convite Você sabe o quanto que eu adoro seu canal Eu assisto você desde muito antes de eu começar a gravar vídeo Tanto é que eu tenho uma tatuagem inspirada na sua Que eu vi e falei assim Ai que tatuagem linda, eu quero fazer Então continue assim, sempre essa menina super simpática Que transmite carisma no vídeo Que você vai longe tá, adoro demais seu canal Parabéns E o tema do vídeo dela era o Get Ready para a festa O tema do especial dela Então eu fiz um Se Arrume Comigo Pra uma festa, mas eu quis fazer Pra uma festa assim mais de dia Uma festa de aniversário assim Coloquei um look colorido Fiz uma maquiagem mais clean Assim, então se vocês querem conferir Como que eu me arrumei Todo o passo a passo do meu Arrumando o cabelo, arrumando o look A maquiagem é só continuar assistindo o vídeo E vamos lá Bom amores, eu comecei Usando um creme no meu rosto E esse creme eu gosto muito da Yas Cosmetics Eu gosto dele porque ele é bem levinho E deixa a pele mais hidratada Então a base não craquela Eu espalho por todo o rosto Próximo passo é o primer Não pode faltar o primer Na hora de fazer uma maquiagem pra festa E eu gosto de passar na parte Que eu mais suo conforme o dia Que fica mais oleosa E eu passo bem pouquinho e espalho Agora eu vou pra base A base que eu vou usar é da Mary Kay Eu tô amando essa base Ela é muito boa Só que ela tá um pouquinho clara pro meu rosto Então eu vou dar uma disfarçada depois Com um pó bronzeador Aí eu espalho ela por todo o rosto Como vocês podem ver Com esse pincelzinho flat top Que eu amo usar E olha como ficou bem branca Parece um fantasma, né? Agora eu vou usar um corretivo Que tá um tom escuro do meu rosto Então ele vai ser bom pra minha olheira Que é mais arrocheada Ele vai neutralizar melhor Esse corretivo é o da MAC O Pro Longwear Eu vou aplicar na olheira E vou esfumar com o meu pincel de corretivo Que eu amo esse pincel Agora eu vou passar um pó O pó que eu escolhi é o Studio Fix da MAC E eu sempre uso ele pra festa Ele é o que dá cobertura melhor Ele também tá um pouquinho escuro pra mim Então já dá uma melhorada na base Como vocês podem ver E agora eu vou dar o truque final Com o pó bronzeador Esse aí da Victoria Secrets E eu passo na maçã do meu rosto Pra afinar o rosto Tá vendo? Aí depois eu vou passar um pouquinho No meu maxilar No queixo Tá vendo? Esfumando Mas bem de leve, gente Pra ficar natural No nariz E na testa Tipo como se você tivesse bronzeada do sol Sabe? É onde o sol bate No rosto Aí agora eu vou passar um blush Deixa eu usar esse blush líquido da Benefit Ele é maravilhoso Ele dura o dia inteiro E ele fica muito natural, gente Então por isso que eu gosto de passar ele Eu vou aplicar E vou dar batidinhas com um pincel de base Que ele é de cerdas sintéticas E ele vai ficar bem naturalzinho Olha, ficou super natural Agora eu vou usar minha paleta Naked E eu vou pegar uma sombrinha Que ela é um tom acima da minha cor natural da pele E pra esfumar todo o meu côncavo Próximo passo é pegar uma sombra com um tom coral E vou aplicar na minha pálpebra móvel Essa sombra da Avon Eu amo Não sei se vende mais na revista, gente Mas eu adoro esse tom dela Agora eu vou ter um trabalhinho Porque eu fui usar um corretivo Um delineador em gel E ele tava seco, gente Olha a arte que eu fiz Dá uma olhada É isso que dá Por isso que eu não indico usar delineador seco Porque delineador já é difícil passar E o seco parece que ele vai empacando, sabe? Olha isso, o trabalho que eu tiro Vocês não tem noção, gente Eu preciso urgente de um delineador em gel Mas aí eu dei um jeito, ó Eu apliquei ele E depois eu esfumei Pra tirar essa risca que ficou, tá vendo? Já deu uma melhorada no outro olho E agora eu vou vir com o rímel Bastante máscara, gente Bastante máscara Usei a The Rocket da Maybelline Que vocês sabem que eu amo essa máscara Passo em cima e embaixo Como vocês viram, embaixo eu não passei nada Só ficou o resíduo do rímel Aí agora eu venho com o pó E tiro qualquer sombra Faço uma limitação na sombra ali Pra ficar mais certinho Com o pó mesmo É a cara da garota E aí ficou, deu uma melhorada no delineador, né gente? Eu esfumei bastante Como vocês podem observar E agora eu vou passar o batom De batom eu escolhi o da NYX Esse batom é lindo É aquele soft matte, sabe? E ele dura o dia inteiro nos lábios Então esse foi o resultado final da minha maquiagem E agora vamos embora pra arrumar o nosso cabelo No cabelo, gente Eu vou soltar essa juba toda em linha, né? Aí agora eu vou usar este olhinho Que eu ganhei da Vela É um press kit da Vela É uma nova linha da Vela Gente, maravilhosa Ele é um óleo muito leve pro cabelo, assim Ele é tipo um spray Como vocês podem observar, tá vendo? Ele deixa tão gostoso Cabelo solto Ele é incrível Eu vou fazer resenha lá no blog Porque eu tô apaixonada E depois eu vou dando batidinhas no meu cabelo Pra ele ficar com essas ondas embaixo Que eu gosto E venho com o spray da mesma linha da Vela Pra deixar com brilho Ele dá muito brilho pro cabelo Esse spray, tá vendo? E agora eu vou pro look De look eu escolhi um look super arrumadinho Mas assim, bem colorido Bem autoastral, sabe? Como tava um outono aqui Eu coloquei um blazer Esse blazer azul que vocês estão vendo Essa blusa aqui é de número Que eu amo Com shortinhos pretos Uma meia E uma botinha de cano curto Nos pés É o look perfeito pro outono E de bolsa eu escolhi essa bolsa minha Coloridona Que vocês amam Que combinou super com o blazer E coloquei alguns acessórios O meu óculos E esse foi o resultado final, amores Será que um dia você vai voltar? Se vocês gostaram, cliquem em gostei Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo